SBT interior de volta e foi cancelado o julgamento do médico Luiz Henrique Semeghini, assassino confesso da mulher. Simone Maldonado foi morta em outubro de 2000 durante uma discussão do casal. Hoje seria o segundo julgamento do médico, mas o advogado de defesa, Alberto Zacarias Toron, não compareceu, alegando falta de condições psicológicas. As informações que entrarem para a gente é a repórter Viviane Oliveira. O promotor Fernando César de Paula e o assistente de acusação Fernando Jacobi Filho consideraram a falta injustificada e pediram punição ao advogado de defesa do réu, Alberto Zacarias Toron, como o pagamento de multa que varia de 10 a 100 salários mínimos e instauração de processo disciplinar. O juiz do caso, Vinícius Castrecchini Bufolin, considerou apenas que a conduta do defensor foi ilegítima e determinou que seja comunicada a ordem dos advogados do Brasil e que o réu nomeie o outro advogado de defesa até a nova data do julgamento, marcado para o dia 8 de outubro. Enquanto esteve na sala do júri, o médico Luiz Henrique Semeghini, assassino confesso da mulher, não quis se manifestar e parecia chorar em alguns momentos. Nós conversamos com o irmão de Simone agora há pouco sobre o sentimento da família diante do novo adiamento. Veja o que ele falou. Todos os recursos foram protocolados, todos os recursos que julgaram por bem entrarem foram negados pelos tribunais, não conseguiram nada e então simplesmente o advogado não compareceu. Eu acho um desrespeito muito grande para com os tribunais, para com o juiz, para com a comunidade, é indescritível. Qual é a esperança da família para o próximo dia 8 de outubro então? A esperança é que realmente, finalmente a gente tenha um julgamento e que ele receba uma pena justa, uma pena compatível com o crime horrendo, covarde que ele praticou. É uma manobra que a defesa utilizou para realmente tentar e conseguiu impedir que o julgamento fosse levado adiante. Essa que já é a maior história em relação à justiça da história de Fernandópolis, ou seja, 15 anos de trabalhos que a justiça está tentando desde quando foi o crime, em outubro do ano passado. Outubro desse ano completa 15 anos de trabalhos da justiça. Outubro desse ano completa 15 anos de trabalhos da justiça.